O Rafael tem banca na feira do setor Coimbra há 10 anos e também um açougue. Chega essa época do Natal, as carnes mais pedidas são o pernil e o lombo, mas tem que encomendar com antecedência. No mínimo 5 dias para fazer o pedido, para a gente entregar. O que mais sai? Pernil e lombo. Pernil e lombo é campeão. O seu Abraão não abre mão da carninha de porco no Natal. Provavelmente um pernil. O quilo do pernil sai em média 20 reais, já o lombo 25. E tem muitos feirantes que querem facilitar a vida de quem vai fazer assim em casa, trazendo opções temperadas e até mesmo recheadas, como a Lidiane, que tem uma banca na feira do Parque Amazônia. Eu faço lombo temperado, lombo recheado, pernil fresquinho, pernil temperado. Então assim, a Minéia, os outros clientes já passam aqui, já deixam comendado e pegam ao menos uma semana antes do Natal. Mas se for encomenda. Ano passado, a Minéia ficou sem o pernil no Natal porque não encomendou antes. Nesse ano, ela fez diferente. Nunca tem. Se não for antes, tem que pelo menos deixar encomendado, né? Mas é bom que tem outras coisas também, além de pernil, né? E esse empresário já encomendou para a ceia e também para a confraternização dos funcionários da empresa dele. Tem que ser com bastante antecedência, porque tá uma loucura. Shopping, feira, a rua, tá movimentado. Vai ser uma carne suína, não dá para ficar no Natal. É melhor que carne vermelha. E como faltam só 12 dias para o Natal, é bom correr, viu? Fazer logo a sua encomenda e garantir a ceia da família.